Música Visitante Sira Lamento, lixo nebenam cari a área branca no Cristo Rei, tamba estraiga ambiente Tassi. Visitante Sira Lamento, lixo nebenam cari a área branca no Cristo Rei, tamba estraiga ambiente Tassi. Na conho lixo, lixo nebenam cari a área branca, lixo nebenam cari a área branca, tamba estraiga ambiente Tassi. Na conho lixo, lixo nebenam cari a área branca, lixo nebenam cari a área branca, lixo nebenam cari a área branca, tamba estraiga ambiente Tassi. Na conho lixo, lixo nebenam cari a ada, traga estraiga ambiente Tassi. Natal com a família e a refere com a famosa engravamento. Abraão Amaral, Amen.